Toda a gente gosta Se acaso estou triste, canto uma canção Sigo o meu caminho, com o meu violão Não espero de vida, glória ou posição Só quero comigo o violão Sigo o meu coração Não temo a pobreza, nem a solidão A minha riqueza, é o meu violão Não espero de vida, glória ou posição Só quero comigo o violão O meu violão O meu violão O meu violão O meu violão Tchau, tchau.